Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos juntinhos aqui em mais uma aula de português, certo? Agora dando continuidade ao estudo do nosso texto, né? Que foi o nosso conto O Menino, da autora Lígia Fagundes Teles, certo? Lembrando que na última aula, né, sobre a interpretação de texto, eu passei pra vocês a atividade da página 60 e a página 61, né? A parte de compreensão do texto, que são nove questões. Vou relembrá-los aqui, ó, que foram essas nove questões aqui, ó. Compreensão do texto, só perguntinha sobre o texto, a gente já comentou também na outra aula, certo? Tendo uma questão. Agora a gente vai fazer juntas essa parte da página 61, que são quatro questões, certo? Porque ela tá dividida nessa parte de olho na construção dos sentidos e o conto. Primeira questão. As mãos da mãe são um elemento significativo do texto. Explique como estão descritas e relacionadas a diferentes situações do conto. Então, a gente, vocês vão ter que voltar lá no texto, né? E vão perceber ao longo do texto como é que tá posicionada, como é que tá descrita e relacionadas às mãos, né, da mãe em diferentes situações do conto. Você vai relembrar aqui no primeiro texto, né? Ou no primeiro texto, não, primeiro, perdão. No primeiro parágrafo, não é o primeiro momento do texto. Ele tá descrevendo que a mãe está se arrumando, né? Ela escovava os cabelos, né? Ela passou o perfume. Então, são esses movimentos que a mão faz, né? Que vai dar um elemento que é significativo pro texto, né? No primeiro momento. Depois vão perceber que eles dois andam de mão dadas, certo? Naquele momento em que eles chegam no cinema atrasado e ela só entrega um dinheiro pra ele e ele pega o dinheiro meio que com raiva da mãe, certo? Então, ao longo da história, as mãos da mãe dele, ela revela muita coisa. Exemplo, no momento do cinema, né, que ele percebe, que ele até descreve, né, que as mãos brancas da mãe pousam em cima do joelho desse homem desconhecido, né, que isso já vai dar um impacto muito grande no menino, certo? Só um momento. Opa! Ixi! A internet já travando aqui agora. Certo? Então, vamos lá. Na segunda questão. O texto alterna a descrição das ações que se passam no filme com o que está acontecendo ao lado do menino. Releia, ó. O carro derrapando sem freios. Tiros. Espantosamente nítido em meio do fervilhar de sons e falas. E ele não queria, não queria ouvir. O ciciar delicado dos dois num diálogo entre os dentes. Que efeito esse modo de narrar cria no texto em relação ao que se sente a personagem? Então, qual é essa relação que ele descreve do momento do filme, né, com o que o menino está sentindo? Quando ele fala assim, ó. O carro derrapando sem freios. Imagina uma sensação de um carro derrapando. É como se fosse o sentimento, a admiração dele pela mãe. Que ele vê, assim, de repente, como se tivesse um sentimento mesmo que derrapando mesmo. Certo? E quando ele fala assim, ó. Esse trecho aqui do filme, né. É tiros. Espantosamente nítido em meio do fervilhar de sons e falas. Ele não queria ouvir, não queria ouvir. Então, ele mescla isso. Ele não queria ouvir do filme ou ele não queria ouvir aquilo que ele estava prestando atenção, né. Que era a mãe cochichando e conversando com um homem estranho ao seu lado. Certo? Ele faz essa relação, né. De o siciar delicado dos dois num diálogo entre os dentes. É um diálogo do filme. É o diálogo que a mãe estava tendo ao lado dele, entendeu? Então, ele fica mesclando esse modo como se fosse fazendo uma comparação com os sentimentos do menino na hora do que está acontecendo no filme, certo? Vamos lá. Terceira questão. Aqui é a segunda coluna da página 61. Certo? É, terceira questão. Observe as palavras destacadas no trecho. Quando entraram na sala, o pai estava sentado na cadeira de balanço, lendo o jornal. Como todas as noites. Como todas as noites. Qual é o efeito causado por essa repetição? Quando ele fala assim, ó. Como todas as noites. Como todas as noites. É pra representar, dá aquele efeito de monotonia. Monotonia mesmo, sabe? Aquela rotina monótona, como toda noite, eles fazem a mesma coisa. O pai sentado na cadeira de balanço, lendo o jornal. Certo? Então, quando ele faz essa repetição, como todas as noites, como todas as noites, é pra dar o efeito de que tudo na rotina deles é bem repetitivo. Certo? Como se não tivesse novidade nenhuma. Todo dia eles fazem a mesma coisa. O pai faz a mesma coisa. Certo? Item B. Esse efeito é reforçado em outra repetição. Olha o trecho. O menino mordeu o lábio até sentir gosto de sangue na boca. Como nas outras noites. Igual. Igual. A comparação feita refere-se a morder os lábios ou a cena que o menino presencia. O que vocês acham? Acho que isso que ele tá falando. Perdão. A comparação feita refere-se a morder os lábios ou a cena que o menino tava presenciando, né? Que ele começou a ver aquela situação e ele começou a morder o lábio até sentir o gosto de sangue na boca. Certo? E a segunda parte da resposta, né? Porque vocês tão vendo que a B tá dividida em primeira e segunda, né? E essa segunda parte da resposta da letra B. Estava tudo igual para o menino? Né? Porque no começo dá até aquela ideia, né? De que o pai sempre faz a mesma coisa. Que a rotina deles é monótona. Que ele e a mãe vivem aquela mesma relação padrão. E de repente, né? Tudo muda com a cena que o menino presenciou. Então vocês acham que tudo tava estava tudo igual para o menino? Hein? Acredito que não, né? Como a gente já tinha discutido. E a quarta questão. Observe a maneira como foram empregados os adjetivos feio e bom no parágrafo produzido. Desculpa, pessoal. Porque teve um barulho aqui ao lado. Eu tive que dar pausa aqui no que eu estava falando. Certo? Vou repetir aqui a quarta questão. Certo? Observe a maneira como foram empregados os adjetivos feio e bom no parágrafo reproduzido a seguir. Certo? Os adjetivos feio e bom. O menino encarou demoradamente. Aquele era o pai. O pai. Os cabelos grisalhos. Os óculos pesados. O rosto feio e bom. Essa oposição marca a comparação que o menino estabelece entre mãe e o pai. Como seria essa comparação? Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Ele diz que o rosto do pai é feio e bom. Como assim feio e bom? Vamos fazer uma comparação com a mãe dele. Lembra que no começo da história ele escrevia como a mãe dele fosse a mulher mais bonita, né? Do bairro, do mundo todo. Ele nunca viu uma mulher tão bonita quanto a mãe dele, né? Pra ele, a mãe dele é uma pessoa bonita, né? Muito perfeita. E logo depois, ele não consegue mais ver o rosto da mãe, né? Olhar pra mãe da mesma maneira que ele via antes. Certo? Então ele começou a ver a mãe como alguma coisa negativa. E quando ele fala do rosto do pai, o rosto feio e bom, é que dá aquele sentido de que por mais que o pai tivesse uma aparência feia, né? Como se ele fosse um rosto feio, não fosse bonito, ele era bom porque ele não tinha feito nada de errado. Entendeu? Essa comparação. É de feio e bom. Como se a mãe dele fosse o rosto bonito, mas ruim. Entendeu? É essa a comparação que ele quis dizer. de aparência e a sua essência. Entenderam? O rosto do pai, feio e bom, mas que pra mãe dele seria um bonito e mal. Certo? Ele faz essa comparação. Beleza? Pois, respondido a essas questões, né? Vocês vão colocar lá a atividade da página 61, né? Do livro. Bonitinho. Vão colocar lá. E depois a gente vai passar lá pra página 64, certo? Pronto. Agora a gente vai responder a questãozinha que tem aqui na página 64, certo? Vamos lá. E por falar nisso, decepção, angústia, medo e tristeza são alguns dos sentimentos que alimentaram obras na literatura e na arte. Uma das mais famosas pinturas da história da arte a tela O Grito do pintor norueguês Edvard Munch, né? 1863 e falecimento 1944. Ele explora justamente sensações como essas. Observe-a atentamente. Perceba aqui, ó. É uma obra clássica, certo? No meio da arte. que é esse O Grito. Percebam aqui a posição das mãos no rosto, né? A posição dos olhos, da boca, as cores utilizadas, a cor da roupa que o personagem aqui na... a pessoa que na história tá usando, certo? Percebam detalhadamente, ó. Vocês estão percebendo que como se viesse duas pessoas aqui atrás, não é? Como se fosse... duas pessoas vestidas de preto também, né? Como se ele estivesse passando sobre uma ponte, ó. Percebam aqui o final dessa ponte, o que é que tem embaixo dele, o que é que isso representa, certo? Percebam aí com atenção. Agora, esses itens aqui, né? Dessa questão é extremamente pessoal, certo? Vocês vão responder de acordo com o que vocês pensam, o que vocês acham, certo? É inteiramente pessoal, certo? Vamos aqui. Converse com seus colegas sobre os aspectos que compõem essa obra de monte e as sensações que ela é capaz de despertar em nós. Item A. Que elementos da tela contribuem para a sensação de angústia e desespero? Isso mesmo que a gente acabou de falar, ó. A posição corporal, né? Da pessoa que tá retratada na imagem, a posição, assim, das mãos no rosto, né? Como se estivesse gritando ou pedindo um socorro. Os olhos, ó. Percebam como a pupila tá bem desenhada aqui, os olhos, ó. Né? A posição da boca, né? Como se ele estivesse gritando. A cor da roupa que vai remeter àquela... O preto, a angústia. Um sentimento um pouco... Um tanto quanto ruim. Certo? Então, vão descrever esses elementos, né? Que estão compondo essa imagem e vão descrever aqui, certo? Os elementos. E no item B. A obra, o grito, é profundamente emotivo. Você já teve alguma experiência de decepção, de medo ou de angústia que pudesse remeter ao quadro? Como você lidou com isso? Lembre-se, é importante escutar com atenção e expressar-se com clareza, certo? lembrando que isso é extremamente pessoal, certo? Então, vocês vão dar suas respostas de acordo com o que vocês quiserem, com alguma experiência vivida por vocês, algum sentimento, algum momento em que você sentiu medo, que você sentiu alguma angústia ou que você teve alguma decepção, certo? Então, você vai tentar descrever isso, certo? Lembrando que expressar-se com clareza. E a outra pergunta é como você lidou com essa situação, como você lidou com isso, certo? Vamos lá. Chame de pessoal. Então, lembrando, meninos, que as questões, tanto da página 61 quanto dessa página 64, são somente respostas, certo? Lembrando de sempre deixar claro a página proposta da atividade, a data em que foi passada essa atividade para vocês, certo? E lembrem de mandar para mim lá naquela partezinha do Google Classroom, onde a gente já selecionou espaço para enviar atividade, certo? Aqui está no oitavo ano, vou mostrar para vocês. Lembrem que a gente conversou na nossa aula passada sobre como enviar atividades, porque a gente viu que só dá para enviar uma vez, só que a gente viu sugestões de como vocês podem fazer, vocês podem cancelar o envio, cancelar o envio e editar para enviar de novo. A gente viu até o exemplo que o Pedro fez, o Pedro já conseguiu anexar seis arquivos, certo? Então, antes ele só tinha me enviado duas, depois ele cancelou e adicionou outro, aí ele cancelou e adicionou outro, certo? Aí vai ficar dividido em pastas, a parte do Pedro, ele já anexou seis, certo? Depois da aula, cada um. A Karen já adicionou quatro anexos, certo? Gabi também já adicionou quatro anexos, certo? Cada um. Alisson três, Alay e a Letícia, três também, certo? A Kawane, certo? Lembrando que é só para vocês poderem cancelar e adicionar para enviar e atribuir, para enviar tudo de uma vez, certo? Assim como o Pedro fez, ele já adicionou seis anexos, certo? Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem lá no Google Classroom, na última aula. Vocês falaram sobre a minha falha na hora de responder algumas mensagens, que eu demorava muito para responder, eu até conversei sobre isso, eu pedi desculpa e que eu vou me atentar mais em ser mais pontual na hora de responder as mensagens, certo? Porque às vezes recebo tanta notificação, porque são todos os alunos do nono, do oitavo, do sétimo, do sexto, então eu sempre tenho que parar para responder todas as mensagens. Esses dias eu parei e respondi todas do sexto e do sétimo, certo? Então eu vou ver se tem alguma pendência de mensagens do nono ano, mas a partir de hoje irei me cobrar mais sobre atenção às mensagens, certo? Que vocês me enviam de forma privada aqui no Google Classroom e lembrando de que podem, podem e devem puxar a minha orelha em relação a isso, tipo, Ei Vitória, responde as mensagens, certo? Ei Vitória, te mandei uma mensagem antes de ontem e você não me respondeu, certo? Porque às vezes de fato não é por maldade, eu não respondi porque eu não quis, geralmente é porque as notificações elas meio que se perdem para mim, certo? De muitas outras coisas, mas enfim, vamos se ajudando que vai dar tudo certo, tá? lembrando de participar das aulas, de responder direitinho as atividades, de enviar todas, certo? A gente está fazendo um controle de quem está enviando a atividade e quem não está ou quem está enviando todas e quem só enviou uma ou duas, certo? Porque isso vai valer como nota de vocês também, além do TD de março, certo? No mais, nós vamos ficando por aqui, tchau, tchau e até a nossa próxima aula!